Mônica, que lindo o trabalho dessa túnica, hein? Você viu, ele é cordialé, ele é todo embaçado, faz conjunto com a camisa. Olha que charme, que você que veste do 48 às 56, é só vir pra palanque, vai sair elegantérrima. Os conjuntos como esse, nós estamos vendo, pra você sair à noite, enfim. Conjuntos com saia, conjuntos com calça, esse aqui mais vaporoso também, o pink, está uma graça. Isso, e com calça capa que também ganha pra ficar. E as cores do verão, né? O azul, o vestido ali com cinto, aliás, na palanque também tem cinto. Cinto, claro, até o tamanho 56. O preto e branco também, são os tricôs diferenciados, as camisas com pinturas feitas à mão. Esse tricôzinho verde é uma graça. Uma graça, olha, você vai entrar na palanque e vai encontrar tudo que a moda primavera, verão está pedindo com muito charme. E a coleção de jeans com lavagens diferenciadas também. E se você gostou dos jeans, você pode levar também essa camisa em leze, ela está na promoção esta semana por 34 reais, o 48 ao 56. Ótimo preço. E agora a calça que tem aquele barrado em renda? Você não acredita o preço, 23 reais, e pelo mesmo preço tem a blusinha, 23 reais, que é com manguinha curta, e assim manga com golinha também, 23 reais, e tem várias cores pra você escolher. Do 48 ao 56, tudo em 4x, sem juros, e no domingo pro Shop Turianos, em 5x, sem juros. Na rua Coelho Lisboa, 238, nota tua pé, telefone. 2, 9, 3, 4, 5, 2, 3. Alfredo Pujão, 1, 5, 7, em Santana. 6, 9, 7, 9, 2, 1, 7, 6. Ou se você preferir, na rua Domingos de Moraes, 1, 4, 3, 5, pertinho, pertinho do metrô da Vila Mariana, não tem como errar com o telefone. 5, 8, 3, 9, 9, 7, 9. Todo mundo já sabe, pra quem veste do 48 ao 56, quer sair daqui bonitona, charmosa. É na palanque. 5, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 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 25